Ó, gente, vamos lá, então. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de história do rock um pouquinho mais. Lembrando que a proposta é a gente entender a história do rock à luz da indústria cultural estadunidense. A gente nunca pode, nunca pode esquecer disso, tá? A gente tá sempre falando de indústria cultural. E esse estilo, o estilo rock, é o estilo que vai gerar contradições com a indústria cultural, como a gente tava falando mais cedo, de forma inevitável, porque ele faz um comentário com a história da música estadunidense, com a história da música inglesa. Existe sempre esse diálogo do rock nesses países e nos países nos quais o rock vai chegar. Exemplo, quando o rock chega aqui, o que que surge? Surgem, por exemplo, os novos baianos, né? Num sentido, assim, de sincretismo, vamos dizer assim, de culturas. Então o rock, ele vai ajudar, como um instrumento mesmo político, ele vai ajudar as pessoas a trabalhar dentro da sua própria cultura, usando elementos de uma cultura exterior. Quais são os elementos? Guitarra, baixo, batera, e a linguagem de improvisação, a linguagem de, sei lá, de acorde, distorções, gama de timbres, sonoridades, pedais. Então nunca podemos perder de vista essa parada de estamos falando da indústria cultural dos Estados Unidos, que aprendeu a ganhar dinheiro com o instrumento cultural da juventude, claro, mas que aprendeu a ganhar dinheiro com isso, lucrar com isso muito, e, mano, botar uma nota em cima pra isso expandir pra outros países. Lembrando sempre, recapitulando, que a gente tá num ponto da indústria cultural estadunidense, tá ligado? Que já é um ponto de muito avanço. Ela já fez muito sucesso, ela já exportou muita coisa, e ela já lidou com os aprendizados dessas exportações. A maior frustração da indústria cultural estadunidense foi o rock dos anos 50, no sentido de fez muito sucesso, mas foi muito meteórico, acabou muito rápido, e em pouquíssimo tempo os Estados Unidos estavam sendo invadidos por produtos que vinham de um outro país, no caso a Inglaterra. Então, essa perspectiva na indústria vai gerar o quê? Uma resposta. E essa resposta, ela vai vir na forma de colocar mais artistas dos Estados Unidos, estadunidenses mesmo, em posições mais altas das paradas de sucesso em cada espaço. Pois bem, então não podemos perder de vista essa indústria cultural, não podemos perder de vista que ela já domina o mundo, ela já sabe como dominar o mundo, ela já sabe como fazer tudo, já tá ligada nas paradas, e já teve a troca. Estados Unidos já levou música pra Inglaterra, primeira geração do rock, Inglaterra já devolveu British Invasion, Estados Unidos já devolveu de novo, Psicodelia, ok? A partir dessas trocas, a gente vai cada vez menos enxergar essa diferença entre Estados Unidos e Inglaterra quando o assunto é rock and roll. Por quê? Porque essas bandas vão estar sempre nos dois ambientes. As bandas inglesas vão fazer muito show nos Estados Unidos, assim como as americanas vão fazer muito show lá na Inglaterra. Então, nesse contexto de indústria, a gente tem que entender os anos que vão até os anos 70, porque aí a gente tem um outro marco na indústria capitalista, indústria cultural capitalista, né? Que é, nos anos 70, a gente tem a eclosão de um novo estilo, e o final, assim como aconteceu na década anterior, o final de alguns períodos da história dos Estados Unidos na música. Por exemplo, em 70, duas pessoas muito importantes pra história do rock morrem em 69 e 70, né? Jim Morrison, que era o cara do The Doors, ou seja, um cara que despontava junto com a sua banda nesse espaço de cultura estadunidense, de música, certo? E num outro ponto, num outro lado, a gente também vai ter, de bandas lá dos Estados Unidos, a gente também vai ter a morte do Jimi Hendrix, tudo bem que era um cara que já tava fazendo muito sucesso na Inglaterra, era outra vibe e tudo mais. Boa noite! Mas isso cai pro público que gosta de rock and roll nos Estados Unidos da quase da mesma forma como caiu esse acidente aqui, que matou. Vocês lembram disso? Quando eu falei da morte desses três caras, o dia que a música morreu? A morte desses três caras, de forma simbólica, significou a morte da música, mas era a morte do rock and roll, dos anos 50. E agora a gente também vai ter a morte de pessoas muito conectadas com esse rock and roll, e o abandono de outras pessoas que eram conectadas com esse estilo, tipo, por exemplo, Dylan, que ele vai pra um caminho mais rock and roll e depois ele meio que vai, ele muda de fase, ele muda de lado, e ele deixa de ser esse porta-voz enorme que ele sempre foi pra dar espaço pra outras pessoas, né? Desculpa interromper seu vídeo, é bem rapidinho. Eu só tô passando aqui pra dar dois avisos. O primeiro deles é, se você gostou do vídeo, se você gosta do meu trabalho e do meu conteúdo, se inscreve no canal. A gente precisa bater uma meta no YouTube pra que eu possa começar a monetizar os meus vídeos, eles ainda não são monetizados. Então, se inscrevendo, você me ajuda a bater essa meta, assim como assistindo o vídeo até o final. Agora, o segundo aviso é pra quem quer apoiar além de se inscrever e assistir o vídeo. É pra você que quer fazer uma contribuição direta pro projeto. Pra fazer isso, você tem duas formas. Uma delas é mandando um pix pra mim, no guiafonso.com, e a outra é me apoiando lá no Apoia-se com qualquer valor. Especialmente no Apoia-se, as pessoas que se inscreverem por lá vão ter o direito de ajudar a escolher os próximos temas dos quais eu vou falar aqui. E mais, eu pretendo trazer um conteúdo novo aqui pro YouTube no meu canal, que eu só fiz um vídeo até agora, que é o formato de vídeo ensaio. Esse é o meu estilo favorito de vídeo e os canais que eu mais consumo aqui são canais de vídeo ensaio. E esse formato é usado por muitos canais aqui no YouTube. Mas não existe muita gente falando de música e sociedade, especialmente com viés comunista. E eu, Guilherme, acredito que é importante a gente entrar nessa discussão também, já que arte é um tema muito relevante pra qualquer sociedade e pra qualquer estado. Especialmente pro estado que a gente defende. Então, me apoiando lá, ou me enviando um pix, você me ajuda diretamente nesse propósito. Lembrando também que quem é apoiador tem acesso a um grupo exclusivo no Discord e vários outros benefícios. Então, considera me apoiar por lá, ou se a grana tá difícil, não tem problema. Só assistir até o final, deixa seu like, compartilha, comenta e se inscreve no canal. Voltando ao vídeo, muito obrigado. Então, a gente tem que entender esses anos e o que foi essa explosão dessa indústria cultural nesses anos até ela chegar nesse declínio nos anos 70 e a coisa mudar um pouco de figura. Bom, a primeira coisa que eu coloquei aqui pra gente entender é a gente ainda precisa pensar em dois espaços diferentes, Estados Unidos e Inglaterra, porque existe uma disputa industrial aqui, uma disputa do capitalismo nesses dois países. As gravadoras e os espaços que divulgavam música, eles estavam muito fortes, cada um em seu espaço. Na Inglaterra, a gente tinha empresas que desenvolviam esses materiais aqui junto com as bandas, muito fortes, assim como nos Estados Unidos, e existia uma certa troca de talentos ali. Pros Estados Unidos, foi muito ruim perder o espaço na indústria fonográfica pros ingleses em 63, 64. Topo das paradas deles nesses anos, nos Estados Unidos, né? Foram caras que vinham da Inglaterra, bandas inglesas. Isso significa que pessoas dos Estados Unidos ligadas à indústria cultural deixaram de ganhar tanto dinheiro, certo? Elas deixam de ganhar tanto dinheiro, porque quem tá ganhando dinheiro agora é a galera que tá lá na Inglaterra por trás desses sucessos. Essa indústria que tá lá nos Estados Unidos, ali, vendendo e produzindo, e, enfim, tentando mandar a coisa pra fora, tá brigando, ria de imperialista, exatamente, Saunters, tá brigando com esse outro imperialismo inglês que quer manter esse domínio que conseguiu nessa indústria estadunidense. E se tem uma coisa que os Estados Unidos não tinham, quer dizer, uma coisa que a Inglaterra não tinha, mas os Estados Unidos tinham, que era a divisão dentro da indústria cultural, música pra pessoas brancas, música pra pessoas negras. Na Inglaterra, como a segregação não acontecia dessa forma, acontecia fora do Estado inglês, mas no Reino Unido em si, as personagens negros tiveram um tanto de espaço, a gente vai ter essa diferença também, sabe? Nos Estados Unidos, quando o negro quer fazer música, ele tem que buscar motel, ele tem que buscar chess, ele tem que buscar um estilo específico e se formatar dentro daquele estilo. A cultura negra tá amarrada à Motown nos anos 60, ou a esse gênero de música que tá dentro da Motown. O que tá fora é underground, não é o que tá na cara das pessoas, o que as pessoas estão comprando primeiro, sacou? O que as pessoas... A indústria dos Estados Unidos, ela treinou a população, treinou o seu povo a entender que, se eu tô numa loja de discos, do meu lado esquerdo, eu olho e vejo algo escrito blues, rhythm and blues, race record, é tudo a mesma coisa, música pra pessoas negras. E se eu tô do... E eu olho pro outro lado e vejo country, americana, e música orquestral, por exemplo, sabe? Tipo symphony. Aí eu tô olhando pra músicas de pessoas brancas. E a indústria, durante muito tempo, cultivou esses costumes. Tipo, você é branco, você não pode comprar a música que tá do outro lado, ela não é feita pra você. Você vai comprar, mas você não vai entender. Postura da indústria, nunca do povo, tá? Nunca do povo. Nunca, nunca, nunca. Da indústria. O povo comprava. E misturava pra caralho. Por isso que a gente ouve tanta mistura. A gente falou do Hendrix e do Morrison, porque eles são fundamentais pra essa história. E essa segregação estadunidense, na Inglaterra, ela não operava do mesmo jeito. Então a Inglaterra foi muito mais aberta, por exemplo, a uma estrela, assim, um cara fenomenal nos Estados Unidos, que não fez sucesso lá, que teve que ir pra Inglaterra fazer sucesso. História de Jimi Hendrix. O Hendrix, ele vai surgir na Inglaterra. Ele vai explodir na Inglaterra. Uma banda com dois ingleses. Porque ele é negro. Negro nos Estados Unidos, anos 60, não vai fazer rock. O rock acabou já. Já acabou. Já acabou. Entendeu? Não tem mais rock. Não tem por que ter rock. Agora, Hendrix, você tem que fazer... Você quer tocar? Quero. Então você vai tocar com o Little Richard lá. Não, mas pera lá. Mas eu queria fazer meu som e tal. Não, mano. Não, você quer fazer seu som? Então vai lá. Quero ver aí. Toca o Steve Wonder. Tá ligado? Não existia esse espaço. Não existia esse espaço. Rock morreu, meu. Exato. Rock morreu, meu. E... Esse contexto de rock morreu é que vai fazer o cara sair de lá e ir pra fora. Pela sorte do destino, nesse mesmo tempo em que ele tá tentando construir o seu nome na Inglaterra e desenvolver o seu nome lá e montar a sua banda e fazer o trampo, a Inglaterra tá influenciando os Estados Unidos de volta. Então o Hendrix, ele vem nessa onda. Ele volta pros Estados Unidos nessa onda inglesa. Por mais que ele seja um cara estadunidense, ele volta pros Estados Unidos e ele entra nos Estados Unidos por meio da invasão britânica. Isso é muito louco, né? É um bagulho muito louco de você pensar. O cara é meio que tipo... É... Vocês estão ligados? Ah, da história do Tom Zé, né? Que o David... Eu já falei isso na outra live. Que o David Byrne meio que redescobriu o Tom Zé e tipo virou pra galera e falou, mano, como é que esse cara não é famoso aí pra vocês? Porque é meio que isso, né? E... Só que o Hendrix vive isso na pele. Claro, ele sai, ele desenvolve... É, lá tinha o Arthur Lee. É verdade, é verdade. Negro fazendo rock. A Inglaterra tinha esse espaço. E... E é isso, assim. É meio que tipo, ah, beleza. Você, negro estadunidense, você não conseguiu ter voz, né? Não, não consegui. O que você fez de sucesso no seu país? Porra nenhuma. Nada. Nada. Não consegui desenvolver nada. Por quê? Porque lá todo mundo é racista. Se fosse pra eu ficar lá, eu tinha que tocar jeng, 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 jeng. E não é que eu não gosto. Mas eu não quero mais tocar isso. Meu estilo é outra coisa. Não, então não vai rolar. E o que é mais legal, o Hendrix, ele tá na Inglaterra, ele se constrói na Inglaterra tocando Bob Dylan. É muito louco, né, velho? Isso é muito louco. E é exatamente isso que a Beca colocou, assim. É... Você não é gente no seu próprio país. Aqui você não vai ter espaço. Não vai rolar. Sinto muito. Porque o seu tempo já acabou e é isso aí. Agora, se você quiser tocar, você vai tocar jazz. Então... É isso, sabe? Essa segregação industrial lá nos Estados Unidos, ela tem que passar por um processo quase que de trepar nação forçada, tá ligado? Furar o crânio aqui, assim. Pra ver... Pra eles entenderem que tipo, nossa, mas então existem músicos negros que fazem outro estilo. Não era só soul e funk. E com muita... com muita relutância que diga-se de passagem, tá? A indústria não gosta disso. Ela não acha isso da hora. A indústria estadunidense, ela não vai abrir mão da Motown, ela não vai abrir mão do country pelo Hendrix. O Hendrix domina a força porque ele domina esses espaços. Ele domina os espaços onde, de fato, a população consumia música. O povo estadunidense não tá tão interessado assim em alguns desses sucessos que estão aqui. O povo mesmo, a molecada, a juventude que vai em 600 mil pessoas pro Isle of Wight em 70 aqui. Olha isso, mano. Olha isso aqui, velho. E que nos anos... Em 1969, um ano antes, vai lotar o estoque. Na chuva, os caras vão ficar lá, tá ligado? Na lama, os caras vão ficar lá e curtir o show pra caralho. Essa galera, esse pessoal aqui, vai consagrar esses artistas. É isso que vai tornar eles artistas consagrados dali pra sempre. Porque eles estão influenciando uma geração que depois vai fazer a parada e vai desenvolver esse estilo cada vez mais, vai empurrar mais pra frente e tudo mais. Tocando Bob Dylan e Beatles, é verdade. O Hendrix tocando essas duas coisas. Tem que existir uma antropofagia dos Estados Unidos. Eles engolem a seco. O Rock é o Will Smith, filha dela, meio que tá seguindo esse caminho também. Isso é verdade, isso é verdade. Da Jada Pinkett Smith. Gurizada trepando e fumando na lama, pra caralho, assim. Porque choveu muito, né? Eu não tô me dizendo que não poderia ser negado. Era um anito. É isso, é isso, exatamente, exatamente. A galera só complementando com frase boa aqui, mano. Ele era esse cara, ele não pode ser negado, aqui, ó. E ele influencia toda uma geração de guitarristas nos Estados Unidos também. Pessoas que até já estavam ligado dele, mas que na indústria ainda ele não fazia tanto sucesso. Sendo que o Hendrix fazia um... É, com bastante influência escancarada de jazz e soul funk. Mas de uma forma que a Motown, etc., jamais abraçaria. Jamais, porque o Hendrix não tá preocupado em lançar hit. O Hendrix, ele tá nesse universo de improvisação, de timbre, de experiência mesmo. Por isso que, talvez, dentro da psicodelia, ele seja um dos principais ícones, né? Porque ele tem... Acho que a definição de guitarra psicodélica é a guitarra do Hendrix, assim, né? De uma improvisação mais livre, com uma abordagem que mistura pentatônicas com escalas europeias, com uma sofisticação, com um ouvido ali muito aguçado, timbre e tudo mais, assim. Todo esse trabalho que ele faz como músico é muito foda e tem essa visão, assim, psicodélica, né? Da música, de improvisação e tudo mais. A gente vai entrar já nisso, mas... O Fusca... Mas o Fusca 1.62 carburadores, um barulho inescapável, exatamente. E aí, assim, esse fenômeno Jimi Hendrix ajuda a gente a entender a segregação nos Estados Unidos em termos industriais e uma maior abertura no Reino Unido pra esses mesmos pontos. No entanto, diferente do conservadorismo estadunidense que era declaradamente segregacionista e racista, o elitismo britânico existe por meio da música pop britânica. A música do Tom Jones, a música de artistas... É, acho que o Tom Jones é o maior representante dessa música no que eu separei aqui. que é um artista de música pop, um pop meio... Assim, pop pop mesmo, sabe? Pop. Pop inglês, assim. Aquele pop do cara cantando sozinho ali e tudo mais. Todo mundo já deve ter visto aí a participação do Tom Jones no Maluco no Pedaço, né? Que ele canta lá com o Carlton. Então, o conservadorismo inglês, quando... Do ponto de vista musical, tá? Ele tá diferente. O conservadorismo estadunidense, ele aceita o rock. Ele já tá numa época de aceitação desse estilo. Ele não tá mais como ele tava no final dos anos 50. Ele já tá mais aberto a esse estilo, né? No geral. Enquanto na Inglaterra existe uma abertura muito grande, mas ela é dos jovens. Os mais velhos não gostam e repudiam esse estilo. Os mais velhos tendem a gostar mais desses artistas pop. E por isso que, às vezes, aqui, o Cliff Richard, esses são artistas que eles vão estar permeando essas paradas de sucesso. É um Frank Sinatra da vida. Isso. Inglês. Ele, na verdade, é Welsh, né? Como é que é? O que é isso? Galês. Galês que fala? Três caras... Dó limpo por meio. Também achou o Hendrix transcendeu demais a parada. Pois é. Era fora da curva. Escutar os CDs é uma hipnose total. Eles pediam se ter muita música que não vou lembrar agora. Pois é, então. Ele experimenta muito, né? Muito, 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 muito. Galês. Galês não, né? Galês é o cara que faz as lives. Galês. Obrigado. E ele, esse artista e outros artistas pop que seguem essa direção, eu coloquei aqui o Cliff Richard, porque aqui é só os top 3, tá? Das paradas de sucesso de 65 até 69 na Inglaterra. Então é primeiro, segundo e terceiro, tá? Da esquerda pra direita. Então, por exemplo, a banda que ficou em primeiro lugar nas paradas de sucesso com o maior número de hits e maior número de semanas foi o The Animals em 65. Mais do que os Beatles que vieram em segundo lugar e mais do que o Dylan que veio em terceiro lugar. Em termos de artistas tocados, quantos artistas britânicos? Dois. Quantos americanos? Um. Dylan tá aqui. Se a gente for pro 66, quais são as bandas? Beat Boys em primeiro lugar. Beatles em segundo lugar. The Kings em terceiro lugar. Banda americana. Beat Boys. Ó, dois anos, Estados Unidos tá nas paradas. Terceiro ano. Estados Unidos não tá nas paradas. A gente tá em 67. Um ano importante pra música. Um ano em que os Beatles lançam o Sgt. Peppers. E existe uma, entre aspas, uma revolução mercadológica lá no Reino Unido. Porque os artistas estadunidenses que agora, que eram muito ouvidos lá, seja o Beat Boys, seja o Bob Dylan, eles tão mudando de estratégia, mudando de sonoridade. Essa nova sonoridade não vai agradar tanto quanto a sonoridade pop inglesa, conservadora. E o que os Beatles tavam conseguindo fazer que era quebrar tudo isso e ser uma banda de rock que tava lá no meio. Mas percebam que já tem uma coisa muito mais... Boa, boa. Tem uma coisa muito mais... Já, assim, tá mais difícil de entrar nesse mercado. A mesma coisa continua aqui, ó. Aqui a gente tem banda inglesa, banda inglesa, banda americana. E por fim, banda inglesa, banda inglesa, né? Aqui é Beatles, aqui é 69. Beatles, Something Come Together, Fleetwood Mac, Man of the World, banda muito boa, aliás. E o Steve Wander, certo? Cantor americano, estadunidense. Então, os Estados Unidos, eles meio que nunca saíram muito das paradas do Reino Unido. A indústria cultural estadunidense, ela teve mais êxito nesse sentido. Ela entrou e permaneceu lá. Quando a gente olha pros hits que estão nos Estados Unidos, do outro lado do Atlântico, em 65, lógico, vai ter a interação de bandas inglesas, mas percebam. 65, americanos, Sam and the Sham, Sam and the Pharaohs, Willie Bully, é uma banda estadunidense, de rock and roll. I Can't Help Myself é da Four Tops, é do Four Tops, né? Que é um grupo da Motown, Estados Unidos, né? E Rolling Stones, beleza, banda inglesa, ok. Dois Estados Unidos, banda inglesa. Aí a gente desce, Mamas and the Papas, Estados Unidos. Esse ponto de interrogação and the Mysterians é uma das primeiras bandas de protopunk, a galera, garage rock, né? O pessoal fala, Estados Unidos. E o Jimmy Ruffin, Estados Unidos. É muito bom, California Dreaming é muito legal, eu também adoro. E... Beleza, continuando, a gente vai pra 67, e aí aqui a gente tem, ovo, majoritariamente Estados Unidos aqui, mas não tem mais o estilo em inglês de sonoridade em 67. Existe uma diferença muito grande se a gente olha pra lista da Billboard e pra lista em inglês, ó, 67. As indústrias, elas estão se voltando pro mercado próprio. E aí, beleza, 68 não tem jeito, porque aí os Beatles lançam o Rei Jude, que toma o mundo inteiro. Aqui assim, tem inglês no meio, tem música europeia no meio, é mais esse o ponto. Enquanto no final, em 69, já não tem mais. Bandas americanas. O que que isso tudo quer dizer pra gente, só com uma análise básica, assim, do mercado fonográfico interno? Inglaterra e Estados Unidos, entre 66 e 69. As duas indústrias estão lutando entre si pra conquistar espaço um no país do outro. Elas estão exportando isso pra outros países? Para o caralho! Elas estão tentando tirar dos Estados Unidos isso? Lógico, a estadunidense tá tentando tirar de lá também, enquanto a britânica também tá tentando tirar de lá a sua própria cultura. Mas essa rixa, ela vai dominar o mundo inteiro. Todas as revoluções que a gente vai ter musicais, assim, né, que vão acontecer em outros países, que geram algum tipo de proeminência internacional, vão ter que dialogar com essa indústria que tá colocada nesses anos. Vai ter que dialogar ou com o rock and roll dos Beatles e do Animals e do Bob Dylan, ou com o Soul Funk e Motown. Tipo, não tem escapatória. Você quer fazer sucesso? Então você vai ter que seguir esse caminho. Ou com o pop jazz do Sinatra, ou o pop jazz do Tom Jones na Inglaterra. Eram esses os caminhos que a indústria te dava. Dentro desses caminhos que você tinha ali pra escolher, é lógico que as bandas vão optar e vão esticar esses limites. Elas vão cada vez mais vão empurrar isso e tentar expandir esses limites pra caberem mais bandas ali e os estilos se pulverizarem pouco a pouco pra gente ter mais variedades e tudo mais. Música é uma experiência muito sensorial. Por isso que a gente tem tanto estilo. Então, é nesse aspecto industrial que a gente tem que pensar, tá ligado? Aqui no Brasil, a gente tá nesse mundo perdido, no meio do caos capitalista dessa época, fudido de lá pra cá, atrás, frente, totalmente fudido e cercado. A gente tá tentando desenvolver a nossa cultura brasileira, mas a gente tá no meio desse fogo cruzado. Pensem de verdade que é assim, ó. Na indústria cultural, tá de um lado Estados Unidos, do outro Inglaterra, a galera trocando tiro. E por força do mercado capitalista e da guerra fria nessa época, muitas das empresas da América Latina, muitos dos grupos e tudo mais, são enfiados no meio desse tiroteio pra lidar com esse fogo cruzado aí e criar som em cima disso, pra seguirem tendências de fora. A genialidade do Caetano, por exemplo, que é um cara que até o nosso querido tio do rock citou agora, é... do Caetano, da Tropicália, dos Novos Baianos, da galera que a gente tem, Mutantes, do Arnaldo, tá em fazer música brasileira agradando essa intenção da indústria, do clube. É tipo, tá, beleza, a gente percebe uma tendência de indústria, a gente entende, a gente também entende que a gente tá no meio desse tiroteio fudido, mano, fudido, fudido. Então eu entendo que eu vou ter que lidar com essas balas que vocês estão trocando aí, mas eu vou fazer música brasileira com isso. Ah, não dá pra você fazer música brasileira com isso. Lógico que dá, segura minha cerveja. E aí vem esse movimento que vai culminar nisso que a gente conhece hoje, né, como a nossa querida e amada música brasileira, que nessa época ser cientista, ser tentista, vamos dizer, vamos ser sinceros uns com os outros aqui, tem muito obra-prima, mas tem muito obra-prima. Então é a grande... Por isso que eu pago tanto pau pra nossa cultura aqui, pro que a gente faz. Porque é literalmente isso, são pessoas que conhecem e sabem música, mas... E querem fazer música brasileira, mas que entendem o movimento de mercado e falam, tá bom, tá bom, a gente entrega isso aí que vocês querem. Vai vender, vai fazer sucesso, beleza. Só que a gente vai colocar, meio de forma subliminar, o que a gente quer falar, o que a gente quer fazer. Isso pros caras que pensam pra fora do Brasil, não só aqui, mas também pensando nesse movimento externo de rock que acontecia. Porque também nos anos 60, gente, o que que tava rolando aqui? Em São Paulo, por exemplo, o que que tava rolando? Samba rock, pô, samba rock. O samba rock paulistano, aqui, nascido aqui, Jorge Bento e o Mocotó e tal, tudo bem, Jorge Bento não é paulistano, né? Mas o samba rock nosso aqui e lá do Rio Grande do Sul, por exemplo, um dos principais focos também que surge muito com o Wies Wagner e tudo mais, é um estilo de música que ele vem nesse bojo aí, desse fogo cruzado, ele também entra nesse. Só que por ser um estilo mais marginalizado, ele vai se curvar menos pro rock. Ele vai olhar pro rock como uma inspiração de atitude, de proposta, de linguagem, mas não necessariamente de sonoridade. Já que eu sou marginalizado, eu vou fazer o que eu quiser, então. Foda-se, eu faço o que eu quiser. Se eu sou marginalizado, é. Então, mano, caguei. Então, foda-se. Vou fazer o que eu quiser. Enquanto os artistas que queriam entrar nessa indústria atingiam um espaço maior também fora daqui e até já tinham atingido. Lembrem-se, Caetano e Gil foram exilados, por exemplo. Então, esses artistas que se conectam com uma cultura exterior, mesmo estadunidense ou inglesa, eles vão trabalhar mais com esses aspectos que a gente traz pra cá do prog. Eles vão ter essa linguagem do rock na sua música de uma forma mais direta do que no samba rock. Sacou? Por isso, Luiz Wagner. Nossa, Luiz Wagner é um deus. Meu Deus do céu. Aliás, espero, né, hip em paz total porque perdemos o Luiz Wagner no ano passado, né? 2021. É, acho que ele faleceu no ano passado, 2021. Infelizmente. Que é muito poeta e muito repentista com viola de 8 cordas. Exato. Aí, esses estilos regionais, eles... Pensem que a indústria capitalista, gente, ela não é uma coisa tão difusa assim. Porque se você tem um país dominante como é os Estados Unidos, por exemplo, esse domínio, ele vai ser exercido nas empresas que fazem esse mesmo mercado em países outros, assim, mais regionais, sabe? Então, a Copacabana aqui do Brasil que produzia discos aqui, produziu muitos discos como gravadora e tudo mais, ela naturalmente era uma empresa que tinha que seguir essa tendência externa de mercado. Porque era interessante pra ela agradar essa indústria cultural lá de fora pra que ela, Copacabana, conseguisse fazer vínculo de trabalho, de negócios com as maiores gravadoras dos Estados Unidos que se colocavam na posição de maiores gravadoras do mundo em termos financeiros. A gente já tem um processo de dolarização da economia que é forte, forte, tá ligado? Então já tá meio que todo mundo de mãos atadas, velho. Essas gravadoras tinham seus próprios músicos pra gravar as músicas no estilo, exatamente. E seguindo um processo que tá lá na Motown. A Motown tem essa ideia. E aqui, beleza, a galera meio que segue, porque dá certo. E dá certo do ponto de vista capitalista. Dá certo do ponto de vista da música? Muito provavelmente nem tanto. A Motown, por exemplo, dissolveu muitos grupos. Nenhum grupo Motown se manteve grupo por muito tempo. As brigas internas eram muito fortes e a pressão era muito grande, porque era hit atrás de hit. Se você não lançasse hit, a gravadora ia te esquecendo e te colocando numa geladeira. E essa geladeira, ela poderia durar pra sempre e você nunca mais ia lançar nada lá dentro. Muitas pessoas foram pra Motown, lançaram um disco, dois discos e acabou. Acabou. Já era, não tem mais nada. Então se você vai lidar com isso e você é uma gravadora brasileira, que você pensa, mano, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero estourar de ganhar dinheiro. Eu sou capitalista, eu sou dono aqui dos meios de produção, eu que produzo essa merda. Então, mano, por que eu abri uma gravadora? Eu abri uma gravadora pra ganhar dinheiro. Porra, da hora, eu vou ganhar dinheiro então. Como é que eu estou de ganhar dinheiro? Vendendo muito no seu mercado interno. Beleza. Aí os caras vendem pra caralho aqui e dominam o mercado. Tá, beleza, chegamos aqui. Dominamos o mercado? Dominamos. Quantas gravadoras tem? Ah, tem tipo umas três. E quais são as maiores? É isso, assim, são essas três. Ah, mas não tem mais nenhuma? Tem umas independente aí, mas não tem espaço. Não consegue divulgar, não consegue fazer nada. Quem distribui mesmo é 3, 4. Beleza. Chega um momento que não vai te bastar mais o mercado interno. Porque o capitalismo é assim. É a barriga vazia o tempo todo. Os caras estão sempre com fome. Naturalmente, o que vai acontecer? Vamos jogar pra fora. Não dá mais pra gente comercializar aqui dentro. A gente já está esgotando esse mercado. Então, vamos exportar. Vamos exportar. Vamos exportar e vamos exportar. Por conta da nossa miscigenação, tem um aspecto importante na nossa cultura, né? Que é, a gente tem muito, muito, muito tipo de música diferente rolando aqui. Muito. E isso, naturalmente, gera já um problema na indústria muito grande. Porque ela tem muitos estereótipos pra criar. Ela leva muito mais tempo pra criar estereótipos aqui do que lá nos Estados Unidos, onde já estava tudo segregado. É como se você entrasse no mercado e está tudo organizado. É só você fuder com todo mundo. Enquanto aqui, você vai ter que fuder com todo mundo. Beleza, mas está tudo meio misturado ainda. É difícil de organizar e tal. Então, é importante a gente entender esse lado. Existe uma rixa de indústrias. Indústria inglesa, indústria estadunidense. Que puxou todo o Ocidente capitalista sob o guarda-chuva dos Estados Unidos durante a Guerra Fria para o meio desse tiroteio. E fez todos os artistas dialogarem com ele. Seja você do samba, seja você do reggae, seja você do pop, seja você do funk, seja você do soul, seja você da porra que o for. Se você vai entrar na indústria, você precisa dialogar com esse fogo cruzado. E é isso que a gente tem até hoje. Hoje, a gente ainda está num fogo cruzado, só que não é mais entre Estados Unidos e Inglaterra. Agora é todo mundo contra todo mundo, cada um tem sua arma, está todo mundo atrás de uma barricada, uma trincheira, e está aquele cenário pós-apocalíptico, assim, de guerra Mad Max. Tá ligado? Um atropelando o outro, matando o outro, é uma merda, assim, uuuh, fudido. E é isso, sabe? É esse o contexto que a gente tem que entender.